Ora, Deus não dá uma prova pra você que você não vai aguentar. Então prega essa tua prova que tá passando, vai com ela até o fim e espera na cara do diabo que você é capaz e o que Deus te chamou. Oh, aleluia, quem tem mais chamadas irá perseguir. Olha, Moisés face a face com Deus, conversava com Deus face a face. Um dos homens que mais teve intimidade com Deus foi Moisés. E o próprio Moisés foi perseguido. A Bíblia lá em Números, se não me engano, no capítulo 16, nos fala que três homens, Corá, Gatã, Abirão e mais 250 homens se levantam contra o ministério de Moisés e diaram, aqueles homens então pensam que quem chamou Moisés não foi Deus, que Moisés se ungiu por si próprio, que Moisés iniciou seu ministério por si próprio. Aqueles homens agora chegam à conclusão que Deus não tinha chamado Moisés. E aqueles homens agora saem, dizendo que Deus não chamou Moisés. E com eles, eles conseguem arrastar mais 250 homens. Então aquilo chega aos ouvidos de Moisés. Moisés agora chama aqueles homens. Moisés agora chama. Quando chega, Moisés fala, olha, amanhã traga os incensários, acenda. E amanhã nós vamos ver quem Deus chamou. No outro dia, realmente, todo o povo. Moisés então agora fala, olha, Se Deus matar eles, como mata qualquer um homem, como morre qualquer um homem, saberão que Deus não me chamou. Mas se agora Deus hoje fizer diferente, abrir a terra, abrir o céu e consumir esses homens, então saberão que Deus me chamou. Aleluia! Ai de quem toca na menina dos olhos de Deus. Tu é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar é você. Sabe que a menina dos olhos é a parte mais sensível dos nossos olhos. Você é a parte mais sensível dos olhos de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele te ama. E aquele que se levantar contra ti não pode prevalecer. Meu Deus, aleluia! Aqueles homens agora se reúnem. E agora, Moisés, depois de dizer essas palavras, a terra se abre e consome aquele nome. Porque tentou tocar no ungido. Tu é ungido de Deus. Deus te ungiu para tu fazer a diferença. Deus te ungiu, alapassu melecai, para você ser alapassu melecai, vaso de honra nas mãos dEle. Deus te ungiu. Vão pedejar, vão que você. Vão dar capé de você. Não vê Estevão? Grande homem de Deus, morreu como apedrejado. Mas enquanto apedrejaram o Estevão, Estevão não chorava, Estevão rindo. quer saber por quê? Porque ele viu o céu aberto. Um dia eu e você também vamos ver. Um dia eu e você também vamos ter o maior privilégio que se pode ver, que é morar com o nosso Deus nas prações celestiais. Amém! Santo, quando eu ver o teu nome, Senhor... Podem estar com a perna em você. Ora, quando exerce-se o ministério na presença de Deus, muitas são as pedradas, mas a Bíblia nos fala lá em Isaías, toda a arma preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti é juízo, tua condenará-se. Essa é a herança dos terros do Senhor e a sua justiça que vem te atendido, Senhor, do seu exército. Podem tacar a perna em você, mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Cada pedra que tacava na tua vida vai ser uma pedra mais a tua coroa. Não nos céus, já. Ei, podem tacar a perna em você, mas continuem treinando. Podem tacar a perna em você, mas continuem cantando. Foi Deus que te chamou. Deus que me torna a perna em você, Deus que vai levar contra ti, mas não prevalecerão. Deus que me torna! Deus que te chamou. Deixa eu correr aqui. Quarta coisa. Jeremias, todas as profecias que Jeremias profetizou, se cumpriram. Porque Jeremias era profeta de Deus Jeremias era separado Quem muito se consagra Muito recebe de Deus Quarta coisa Quem tem chamada Consequentemente Tem a unção de Deus Quantos tem a unção de Deus? Quantos tem? Quantos tem? Se tu tem a unção de Deus Continua adorando o nome do Senhor Sabe o que ele faz? Quando o Espírito Santo opera na igreja É a unção Não adianta o cantor pegar o microfone Ter a voz mais bonita E não tem a unção de Deus É verdade Deus Meu Deus Tem que ter um sal Aleluia Não adianta o pregador pegar esse microfone E subir nesse público Começar a falar um monte de palavras bonitas Que muitos não vão entender nada E não tem a unção de Deus É Deus Aleluia O diabo tem roubado a unção de muitos Hoje em dia Meu Deus Meu Deus Meu Deus O diabo tem tirado a unção de muitos crentes nessa noite Tem muito tirado muitos crentes O diabo tem tirado a unção de muitas igrejas Mas eu louvo a Deus Mas eu louvo a Deus Porque nessa igreja A gente tem um sal Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus é o Senhor Aleluia Glória, glória, glória Olamos Olamos Anamos Olamos sis Igreja não deixe de revolucar ao sol de Deus da tua vida a Deus certo a feita Pedro e João estavam indo de caminhão ao templo a Bíblia nos diz que a porta daquele templo chamado Fulmosa havia um homem coxo que todos os dias colocava-se à porta do templo para pedir esmolas a Bíblia nos conta que Pedro e João passavam e aquele homem para Pedro e João e diz para eles olha dai-me uma esmola Pedro contou na autoridade um som de Deus fixa os olhos naquele homem imaginou aquele homem descendido a limão esperando receber algum dinheiro mas Pedro cheio da unção de Deus olha para aquele homem e diz eu não tenho prata eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou levanta em nome de Jesus de Nazaré e anda aleluia aonde tem a unção de Deus alavá subendecai o milagre ele tem que acontecer aonde a unção de Deus está milagres acontecem aonde a unção de Deus está alavá subendecai vidas são transformadas e aí pregador mas o Pedro e João falaram isso aquele homem não entrou no tempo andando o milagre não aconteceu não foi além aquele homem não entrou somente andando a bíblia fala que ele entrou pulando dentro do tempo imaginação um coxo entra pulando dentro do tempo é o poder de Deus ei o meu Deus ele está muda ele é o mesmo ontem hoje e eternamente o mesmo que operou a que eles temos é o mesmo que operar hoje em dia aleluia o som de Deus aleluia faz toda a diferença na vida do crente é necessário ter a cada dia um som o poder a autoridade de Deus sobre as nossas vidas fico de bem essa noite com a permissão do nosso pastor eu quero fazer uma oração com você graças a noite aleluia aleluia eu queria pedir aquele irmão ali ó de blusa branca de cabeça baixa presbita presbita que ouve mais um coxo nessa noite bota o ar por você eu gostaria que esse irmão louvasse mais um